Desde a noite de terça-feira, dia 24, o movimento é intenso no velório do jornalista do sistema Sinal Verde, emissora do SBT em Caxias, Paulo Rogério Costa de Carvalho, de 53 anos, vítima de infarto fulminante. Familiares, amigos, fãs lamentam a perda da grande personalidade caxiense. Paulinho foi para uma viagem que todos nós um dia iremos, eu afirmo, precocemente, aos 53 anos de idade, mas deixou a sua contribuição ao jornalismo televisivo em Caxias, a sua lembrança será para sempre, eternamente afixada na nossa memória, além de um grande munícipe caxiense. Este vereador fala sobre a morte do profissional do jornalismo sempre presente nas sessões da Câmara. E a gente via que o que ele fazia era com amor, com carinho, que todo tempo a gente vai lembrar daquele sorriso alegre, daquelas brincadeiras que ele fazia com os vereadores. Paulo Rogério deixa um legado para a comunicação caxiense. Paulo Rogério é repórter na essência, ele gostava de estar na luta, ele gostava de estar na rua, ele gostava de cultivar fontes. No segmento do jornalismo policial, o Paulo Rogério deixa uma marca incrível. É o cara que mais tinha fontes dentro da polícia, porque ele sabia cultivar, ele ganhava o respeito da fonte. Isso é fundamental para um grande repórter. Familiares de São Luís chegaram logo cedo da manhã para dar o último adeus ao pai, esposo e amigo. Para a viúva, sofrimento dobrado, já que completa ano nesta quarta-feira. Uma surpresa havia sido planejada para o fim de semana. Foi para mim um grande companheiro, 30 anos de convivência. Não é fácil. Temos filhos que criamos e a minha família toda é louca por ele. Gosto tanto que estão todos aqui e estão vindo ainda. Foi muito bom companheiro, muito, muito, muito e vai me deixar muita saudade, muita falta. Ele vai continuar sendo amado, 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 amado. É tudo isso que eu posso dizer, gente. Eu não tenho condições de falar mais. O velório de Paulo Rogério está sendo realizado na funerária Renascer. Já o sepultamento do jornalista está previsto para as 5 horas da tarde desta quarta-feira no cemitério Nossa Senhora de Nazaré, na rua São José, bairro Trisidela.